Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Laurice Freeman Saúde é a nossa capacidade de completude em que tudo, incluindo doença ou deficiência, sofrimento e fracasso, pode e deve ser integrado. Nossa experiência de meditação desde o primeiro dia nos ensina esse significado de saúde como nossa capacidade de completude. Podemos começar como um meditante idealista. Podemos ter uma imagem de nós mesmos como uma espécie de meditante atlético. Vamos ganhar uma medalha de ouro por nossa meditação, sair na primeira página dos jornais. Nosso corpo espiritual será absolutamente perfeito. Então, muito rapidamente, é claro, essa imagem é destruída pela descoberta do que nós, antes de mais nada, chamaríamos de fracasso. O mantra nos confronta desde o primeiro momento com uma distração crônica, com uma mente desequilibrada. Sequer percebemos que nossa mente estava tão distraída e desequilibrada. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Se reveredizando o negócio para a Meditação Cristã do Brasil É algoербeno para a Meditação Cristã do Brasil Semer o Brasil